Trabalhos em altura Proteja-se contra quedas quando realiza trabalhos em altura. Eu inspeciono todos os meus equipamentos de proteção contra queda antes de os usar. Eu prendo ferramentas e materiais de trabalho para prevenir queda de objetos. Eu apenas me ligo a pontos de ancoragem aprovados quando trabalho fora de uma área protegida.